Fala pessoal, desde o Viana aqui de volta e hoje pessoal estamos aqui trazendo mais um dia as atualizações do Açudo e Castanhão, nosso canal que diariamente traz essas atualizações, se aumentou, se diminuiu, como é que está o Açudo e Castanhão né, então pessoal hoje dia 22 de dezembro né, ele está na cota 80.35, então ele está acima do mar, 80 metros e 35 centímetros aí acima do mar, a água dele e ele hoje perdeu 2 centímetros nas últimas 24 horas, tem dias que ele perde mais, tem 4, 3 centímetros, mas hoje ele perdeu 2 centímetros, lembrando que ele diminui seu volume né, porque ele libera as águas aí para o rio Jaguaribe, ele mantém o rio perene até um certo ponto E de fevereiro pessoal para cá, depois das chuvas, ele teve um acúmulo agora de 13 metros e 87 centímetros, ele chegou aí a acumular mais de 16 metros, então hoje ele só acumulou isso daí, e também a gente vamos trazer aqui as informações aqui da porcentagem né, de água, da capacidade dele total, ele hoje tem 11,42% Com mais de 765 né, milhões de metros cúbicos, é um açude que ele tem a capacidade de 6,7 bilhões né, bilhões, e ele hoje tem menos de 1 bilhão, só apenas né, como vocês viram aí nos dados Ele libera hoje para o rio Jaguaribe, mais de 11 mil litros por segundo né, e para o Eixão né, o canal do Eixão, mais de 3 mil litros por segundo Esse é o açude Castanhão, na data de hoje, dia 22 do 12, um abraço aí, deixa o like aí, e se inscreve no canal, valeu pessoal, até o próximo vídeo Faz três noites que pro norte relampeia, asa branca, ouvindo o ronco do trovão, já bateu o ar